Música 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 A barretta está gatilhando Música 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 Vamos lá, vamos lá! Gabriel! Tá no gol, Maria? Vamos lá! Travo, né? Tem que botar no gol, que dá. Boa! 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 Boa, Boa! Não vai, Liana! Isso! Chutando! Boa! 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 Carrara 10! Hiroloina não? Não! Apliquei, que não filmou! Música Música Ai vai! Ah lá! Ai vai! Estava pra cima! Vamos agarrar! Vamos agarrar! Vamos agarrar! Vamos interpretar! Não, não, não! Dentro do peixe! Tira! 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 Vamos juntar! Isso! Isso! Olha o que 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 é! É! Pena peado! O que que é isso? Vamos agarrar! Vai! Vem, Gabriel! Vem, Gabriel! Vem fechando, Gabriel! Você demorou, Gabriel! Vai, Lara! Vai, Rafa, aqui! Aí, aí! Aí, Rafa! Ah! Ah! Aí, mano! Vem, vem, vem! Vai, cara! Vai, cara! Vai lá! Vai, Lara! Vai, Marília! Que bom! Vem, Marília! Aí, abre, abre, vai Gabriel, carrega, carrega, carrega É colocado, Gabriel, é colocado Vai, passa a bola no gol, passa a bola no gol, colocado Vai no gol, vai no gol, vai no gol Você tem que pegar A próxima ele procede Não, não Ele bateu o pé Vai, Gabriel, essa bola é sua, Gabriel Essa bola é sua, Gabriel A bola é sua, Gabriel Vai, Gabriel Vai, Gabriel Vai, Gabriel Vai, Gabriel Vai, Gabriel Fala Marina! Fala Marina! Pôs no bolo, Bernardo! Põe de dentro, Bernardo! Passou! Fome, então! Fome, então! Fale! Fala! Com o abocôzinho! Com o abocôzinho! Com o abocôzinho! Com o abocô! Se grava um gol, moleque! Tira o burilo! Tira o burilo! Tira ele! Tira o burilo! Tira o burilo! Ah, não, eu tô tendo o último, né? Isso, tá! Meermaidτη tá me dobrando! Tá, vai ma surent 3 Tá, vai ma surent 3 Caraca! Ei! Vai! 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 Governagem! Governagem! Abre 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 a Vamos buscar a bola! Vamos ficar agora, menino! Vamos buscar a bola! Vamos correr, vamos correr, vamos correr que você ganha! Vamos correr que você ganha! Vamos correr que você ganha! É isso aí! A piada é essa! A piada é essa! Vai, vai Vinicius! Vai Vinicius! Toca, Gabriel! Vamos tocar, Gabriel! Vamos morrer! Vai pro meio, Vinicius! Vai pro meio, Vinicius! Vai pro Vinicius! Vai pro Vinicius! Vai pra área, Vinicius! Vai pro Vinicius, né, mano? Vai pro Vinicius! É isso aí, mano! É isso aí, mano! Leve pro fundo e bate no gol! Vai, Vinicius! Abaça! Abaça! Abaça a bola, Vinicius! Eu não vou! Eu não vou, rapaz! 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 Vamos ver o que eu ganho! Eu não vou! Vamos, vamos, abarça! Vamos ver o que eu ganha! Abaça a primeira! Vamos ver o que eu ganha, Zabriel! Vamos ver o que ele ia! Vai pro Bernardo! Vamos ver o que ele ia! Vamos pegar rebote O Bernardo na área aqui é mais alta Rafa, Rafa, Rafa Rafa, não vai passar não, se ele correr você tem que agarrar ele Não, não, Rafa Vai atrás dele A agarrar ele não sai não, hein Bernardo, um tempo tem que fazer a esquerda, hein Vai, filho Ô Pietro, vontade, hein vai na mão, vamos pegar a mão Vai, filho Fala não! Fala não, Bernardo! Aê, Pietro! Aê, Pietro! Vai, Pietro! Vai, Pietro! Vai, Pietro! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, levanta ou vem? Vem, tem que dar um sacanagem! Vem, 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 Vem! Vem, 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 Vem! Vem, Vem, Vem! Boa bola! Vem, o Marinho é tão focado que ele tá embaixo do meu... Olha aí, eu te peço! Vem, Marinho, vamos para a gente por aí! Vem, vamos para o meu pão! Vamos fazer um carro do carro... Eu tô no lado do carro! O meu pão! Eu falei, mas ele tá aqui! Vem Boa, vem Boa! Boa, Rian, cuidado a liberdade! Cuidado a liberdade! Liberdade, liberdade! Vamos! Marina, você vai dele, amor! Boa, boa! 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos! Vai, Gustavo, Gustavo, Gustavo! Isso, Gustavo, a bola é nossa, a bola é nossa, Rafa! Vamos, Marina! Vai, Gustavo, mano, vai lá, afasta da hora, Gu! Oh, Rafa! Oh, meu Deus! A gente passou a larinha. 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 Oh, Rafa! Marina! Marina! Ô, Bu! Ô, Bu! A gente passou a larinha. Oh, Rafa! A gente passou a larinha. Eles jogaram o sugerente. A gente passou a larinha. A gente passou a larinha. Ei, ei! Volta, volta, volta! Não, 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 não. Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos! Vai lá, colado nele, Ana! Yeah! Caraca! Caraca! Marinha, vem neles! oi, sai ai caramba vai passar a carrada vai passar a carrada aperta a larinha aperta, aperta, aperta isso, aperta a Spin vai na hora Marmitão vai na hora Marmitão vai passar vai gente aqui a inferna sua ai É uma pessoa que está rara. Vai com a vassalha não! Vai com a vassalha não! Ela está muito rara. Vem lá! Isso, vai! Chorro da guerra! Tá faltando. O que é que acontece? É, que eu tenho! Vai, não vai. Vai. Vamos! Corre! Vem! Vai lá! Vem! 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 Vietro, vontade! Isso, Bernardo! Vem ficar doido também! Vem, vem, vem! Lá de cá! Lá de cá! Lá de cá! Ô Pietro! Ô Pietro! Fernaldi, à frente! Fernaldi! Fernaldi, à frente! Fernaldi, à frente, Fernaldi! Você tem que jogar de olho! Vai levar, Fernaldi! Vai levar, Fernaldi! Vai passar, Fernaldi! Vai, Fernaldi! Vai, Fernaldi! Carvalho! O Ricardo levou o Carvalho! Aperta que ela... Aperta que ela... Aperta que ela... Vai lá, lá lá... Viu! 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 Vai, vai, vai! Viu! Aperte! Aperte! Viu! Rafa! Rafa, Rafa! Marinha, Marinha vem embora! Marinha! E aí, Gabriel! Pendo, pendo! É tudo medido, né? É tudo medido, né? É tudo medido, né? Vai, merda! Isso! Vem na hora! Uh! Uh! Pietro! Vai na hora, Pietro! Vai na hora, Pietro! Na hora, Pietro! Isso! Pode ir, Sartal! Tira! 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 Ivo, Rião! Peraí, Sartal! Tira, tira! Tira, Tira! Ô, Pietro! Pietro, não pode parar não, Pietro! Peraí, Mariano! Peraí, vou colocar na bruxa! Não foi nada! Pra trás, Pietro! Pra cá! Vambora, vambora! Vamos brigar! Acai! 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 1,2,3,4,5,5 Né? Aqui, tu marcou no pequenininho, olha lá. Ai, pequenininho tua! E o pequenininho, ai quebrou! E o pequenininho, porra! A gente vai lá para baixo?